Tapipé, não vou passar pra você tentando entender um pouco da situação política hoje. O presidente da república no feriado concedeu essa graça, o Supremo Tribunal Federal não estava esperando por isso. Agora eu quero saber, o Supremo e seus ministros farão o que? A gente pode considerar que essa instituição hoje no Brasil, representada pelos ministros, está isolada politicamente? Boa tarde, Paulo, os colegas. Paulo, eu estava até discutindo esse assunto com o Marco no outro programa. E olha, pra que também não pare nenhuma dúvida, até escrevi isso em rede social, no Instagram, no Twitter e tal, que eu concordo que o presidente tem todo o direito de tomar esse tipo de decisão. Isso está na Constituição, o poder tem esse... O presidente da república, em todas as constituições do Brasil, desde a primeira, lá atrás, em 1891, ele tinha esse poder. Então, inclusive, o ex-presidente Getúlio Vargas chegou a aplicar, inclusive, a conceder um indulto aos irmãos Grace, esses mesmos lá do, enfim, do jiu-jitsu, os mais velhos, né, os que trouxeram isso ao Brasil, em 1930, em bolinha, porque eles se envolveram numa briga lá, foram presos, o presidente foi lá e concedeu. Então, era direito dele. Agora, muito se confunde com o fato de que aqui a gente tem que analisar as motivações do presidente, isso é uma outra história. Eu concordo com a decisão do STF, ponto. Já disse isso aqui na semana passada. Agora, a partir disso, o presidente achou por bem tomar essa decisão de indultar o condenado, é um direito que ele tem. Aliás, ninguém do STF abertamente se disse frontalmente contrário a isso. O STF está esperando para ver. É o que ele vai fazer. Até porque aí pararam duas dúvidas. Muitos juristas já se manifestaram em relação a isso. Recomendo, inclusive, a leitura de um texto que o ex-presidente do STF, Carlos Veloso, escreveu no jornal Estado de São Paulo. Não me lembro se publicado sábado ou domingo, falando sobre o tema, porque há duas questões que ainda não são objetos de consenso. Uma, se a elegibilidade do Daniel Silveira vai ser assegurada. E a segunda, se o presidente, de fato, poderia conceder o indulto a um réu cujo processo ainda não terminou. Nos Estados Unidos, por exemplo, Gerald Ford deu uma espécie de indulto preventivo ao ex-presidente Nixon, iniciando-se a validade dele. No dia em que o Nixon tomou posse, em 20 de janeiro de 69, até 8 de agosto de 74, quando ele renuncia. Então, ele concedeu isso sem a instauração do processo. O Nixon renunciou, então não tinha dado tempo ainda de se instaurar o processo, mas ele já foi lá e indultou. Aqui no Brasil, não há clareza no texto constitucional em relação a isso. Agora, que o presidente tem o poder discricionário de fazer o que fez, ele tem.